Música Juinda vai começar com frio em todo o centro-sul do Brasil. O feriado começou com geadas isoladas até em Mato Grosso do Sul. Na Serra da Mantiqueira também geou e a temperatura ficou abaixo de zero em Monte Verde, sul de Minas Gerais. As geadas não afetaram os cultivos, muito menos os cafezais. E para falar sobre a previsão do tempo não só de junho, mas também dos próximos três meses, pegando também julho e agosto, eu recebo agora o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. O que você traz para a gente aqui, Arthur? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Eu trago que vai ser um inverno quente, conforme tenho os dados do modelo da NOA, que inclusive aqui, olhando no mapa, trazendo aqui primeiro a anomalia de temperatura. Lembrando que anomalia de temperatura significa se está sobrando ou se está faltando calor. Tudo que a gente vê em laranja e vermelho significa que está sobrando calor. Novamente, olhando para o próximo trimestre, é calor no Brasil inteiro, principalmente em áreas aqui do centro-oeste, pegando o norte do Paraná e interior da região sudeste. Eu até quero destacar aqui em Mato Grosso, que até estoura um pouco a escala, na qual aqui a anomalia é esperada para o mês de junho, de 4 a 5 graus, ou seja, em pleno junho, máximas aí em Mato Grosso, podendo bater na casa de 40 graus. Julho e agosto também prometem ser quente, mas com a intensidade dessa mancha vermelha perdendo força. Isso é um bom sinal, mas mesmo assim o período vai ser quente, o que vai prejudicar principalmente o milho segundo a safra, mas que, por outro lado, deve beneficiar principalmente o algodão, os trabalhos em campo relacionados também à colheita do café, porque estando mais quente também inibe a formação de geadas. Mas lembrando que, como a chuva também já cortou no Brasil Central e essas elevadas temperaturas vão continuar, prejudica a pecuária leiteira e também, principalmente, a recuperação das pastagens, Priscila. Tá certo. Agora eu queria que você também falasse para a gente, não só da temperatura, também da chuva, né, Arthur? Isso. Conforme vamos ver no próximo mapa, aqui daí é o mapa de anomalia de chuva. Onde está verde significa que está sobrando chuva, que é somente lá no extremo norte da América do Sul. Aqui no Brasil, onde está em branco significa chuva dentro da média e onde está amarelo, chuva abaixo da média. Então veja já como a laninha já começa a influenciar o clima na região sul, praticamente já os próximos três meses com chuva abaixo da média. Significa que não vai chover? Não. Vai continuar chovendo, mas em vez de ter 150, 200 milímetros por mês, olhando esse gráfico, ou melhor, né, olhando esse mapa, a tendência é que chova entre 50 e 100 milímetros, o que, claro, vai favorecer os cultivos de inverno, mas já preocupa pensando na próxima safra de milho e soja, pensando em 2024, 2025. Lembrando que chuvas abaixo na média na região norte devem aí baixar os níveis dos rios e, claro, associado a todo esse calorão, vai aumentar, né, o custo de energia, o pessoal vai usar mais, o preço vai subir, então é uma situação muito ruim, porque vai continuar quente, chuvas abaixo da média, então vai faltar aí água também para os reservatórios, então é um cenário complicado. Os próximos três meses que a gente falou tanto de chuva e agora o problema vai voltar a ser o calor e a falta de chuva. E agora fala para a gente a projeção, né, do fenômeno Laninha, atualiza, que a gente pode esperar também de impactos tanto na safra de inverno quanto na safra de verão com o acontecimento aí do fenômeno que está já na linha, aí no horizonte, né, Arthur? Exatamente, conforme podemos ver agora nesse mapa de anomalia de temperatura da superfície do mar, já para junho aqui ela já se configurando e praticamente já, de fato, formada aqui para julho e aí de agosto em diante a tendência é do fenômeno se firmar ao menos até o final do ano. No próximo mapa, vamos ver que a tendência, conforme a gente vê o modelo de probabilidade do Lua, que já aqui para junho, julho e agosto a probabilidade já é na casa de 50% e praticamente a partir de julho ela continua predominantemente porque a barrinha em cinza significa neutralidade e a vermelha seria o retorno do El Ninho. Então praticamente nula a situação de manter a neutralidade, a Laninha volta sim, coisa que a gente já alertava desde setembro do ano passado, então ela deve continuar ao menos até o final do ano, início do trimestre de 2025 e o impacto vai ser o seguinte, vai favorecer os cultivos de inverno porque vai chover menos na região sul, mas acende o alerta também para a região sul porque com essa chuva abaixo da média pode prejudicar a próxima safra de milho e soja. No geral, em períodos de Laninha esperam-se temperaturas mais amenas, até com mais geadas, o que não deve ocorrer porque devido a todo o aquecimento que a gente já vem falando sobre temperatura de superfície do ar e também dos oceanos, o período ainda vai ser quente, que por um lado beneficia as lavouras que sofrem com risco de geada, mas pode fazer o florescimento prematuro de alguns cultivos de inverno, podendo aí sofrer até com uma geada mais tardia. Lembrando, isso é muito importante, não é porque vai ser quente os próximos três meses que não vai ter frio, vai ter frio sim, mas vai vir como pulso, ou seja, pode ser 10, 15 dias quente, pode subir uma frente fria, dar um ou dois dias de geada, mas depois a temperatura volta a subir gradativamente. Dá para a gente um panorama geral aí do fim de semana, Arthur? Continua esse frio aí em todo o Brasil, aqui mais no centro-sul, né? Exatamente, o frio começa a perder força, risco de geada somente nos pontos mais altos aí das serras, porque, ó, mínimas no centro-sul já ficando na casa de 10 a 13 graus nas áreas de baixada, inclusive, até olhando aí para a região sul, mínimas aí de 9 no interior do Paraná, mas já se elevando aí no Rio Grande do Sul com mínima de 12, já 13, 12 graus na região sudeste, então risco de geada somente nos pontos mais altos. E no centro-oeste, mínimas também já se elevando, casa de 17, 16 graus, esse frio indo embora. Lembrando, né, que no sábado o risco de geada ainda fica para a Serra Catarinense, mínima de 3, mas em Irati, no Paraná, Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. Temperatura aí vai subindo. Campos do Jordão, na qual no feriado teve geada, mas também, ó, temperatura subindo gradativamente. Na segunda-feira, a máxima já chegando a 19 graus. Pessoal em Mato Grosso usou, ó, blusa essa semana, viu? A nossa apresentadora Maruza Trevisan esteve lá e já estava lá toda agasalhada, dizendo, ó, em Mato Grosso passando frio. Tá certo. Obrigada, viu, Arthur, pela sua participação. Excelente fim de semana.